Gostaria de perguntar se o senhor tem a oportunidade de ler o livro do Oscar Quevedo, Milagres, A Ciência Confirma a Fé. O que o senhor dá a abordagem que ele faz do conceito de milagre? Olha, eu não li especificamente esse livro, mas eu li muita coisa escrita pelo padre Quevedo, escrita e falada pelo padre Quevedo há 20 anos atrás. Eu falei alguma coisa sobre o conceito de milagre e eu levantei o problema. Se nós definimos milagre como aquilo que viola ou rompe com as leis naturais supostamente conhecidas pela ciência, então, antes de ser formulada a ciência moderna, ninguém poderia saber o que é um milagre. E, no entanto, todas as pessoas que foram objetos ou testemunhas de milagres sabiam o que é um milagre. Então, nós dizemos que o conceito atual com que se lida de milagre não é um conceito objetivo, é um conceito, vamos dizer, por comparação com um objeto completamente contingente e desnecessário. Então, vamos definir o milagre de uma outra maneira. O milagre é a ação da onipotência. Essa ação da onipotência não depende de que exista uma ciência, entre aspas, para compará-la. Sem a ação da onipotência não existe realidade e não existe ciência, e não existe nem inteligência, nem coisa nenhuma. Então, a onipotência não pode ser explicada por nada que não seja ela mesma. E a onipotência ou possibilidade universal é a condição da possibilidade da existência de qualquer coisa. Eu não vejo como isto possa ser confirmado ou negado por uma parte daquilo que resulta dela mesma. Uma parte dos seus efeitos remotos vai servir de padrão de comparação para a fonte da totalidade. Isso é tão absurdo e tão, metodologicamente, tão inviável. Esse simples fato de levantar esta questão já mostra uma queda da inteligência filosófica e científica absolutamente formidável. Isso mostra uma inabilidade total de lidar com esses problemas. Eu digo, olha, como a ciência poderia confirmar a fé? A fé é a confiança que você tem na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada que possa confirmar isso aí. Porque a confiança numa pessoa é na promessa que ela fez, é na identidade dela. Ela é quem ela diz que é, certo? E o fundamento da prova da identidade dela é a própria identidade. Ele diz, eu sou o verbo divino, eu sou o Logos divino. Toda e qualquer prova do que quer que seja depende do Logos divino. Não adianta você pedir uma prova externa. A prova externa também vai se basear no Logos divino. Por exemplo, você quer uma prova experimental. O que é a prova experimental? É uma determinada aplicação da metodologia lógica a determinados assuntos. E qual é o fundamento dessa metodologia lógica? É o próprio Logos divino, meu Deus do céu. Então, aí você entra num raciocínio circular perfeitamente desnecessário e, aliás, inviável. Você não pode compreender sequer o que é conhecimento, o que é ciência e o que é realidade sem você ter por referência o Logos divino. Não dá nem para começar. Então, é por isso que a igreja sempre disse o seguinte. A fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, você acreditar nas promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo é matéria de fé. Mas a existência de Deus não é matéria de fé. A igreja sempre disse isso e eu estou aqui repetindo, explicando de uma maneira um pouco mais, vamos dizer, adequada aos dias de hoje. Mas estou dizendo a mesma coisa. Agora, o que aconteceu foi que o sucesso, pelo menos aparente, da ciência moderna, que o pessoal traduz, identifica como sucesso da tecnologia, eu já expliquei mil vezes, que pouquíssima coisa da tecnologia depende dos avanços da ciência, mas, ao contrário, a ciência depende da tecnologia. Eu já expliquei também que nenhum desses avanços da tecnologia, nenhum, 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 jamais dependeu de qualquer pressuposto ateístico. É impossível. Você vai dizer que o sujeito, né, ele criou um avião, ele criou uma vacina, né, ele criou um reator atômico baseado na premissa de que Deus não existe. Eu digo, como fazer isso? Isso é impossível, meu filho. Então, o que a tecnologia moderna depende do ateíde, depende nada, não deve nada a ele. Totalmente independente. E até independente do que se chama ciência, no nível teórico. Mas, como popularmente, né, a imaginação popular alimentada pela mídia imbecil, as pessoas acham que a tecnologia moderna deu alguma força argumentativa contra os milagres e contra a fé, então, alguns padrecos, assustados, começaram a tentar interpretar a sua religião nos termos da ciência moderna. O que é uma besteira fora do comum. Não precisa fazer isso. Não precisa e não deve. Quer dizer, toda a ciência moderna está fundamentada, toda, 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 em pressuposto religioso. Toda ela. E sem isso ela não seria possível. Quer dizer, sem a concepção da possibilidade universal, da possibilidade infinita, sem a concepção do logos, não há ciência. A não ser que você denomine por ciência. Quer dizer, uma atividade convencional inventada pelo ser humano, um produto cultural que não tem poder de prensa sobre a realidade, e que, no fim das contas, só passa, não passa de um invencionice conveniente. Quando o sujeito aceita esta hipótese, mas, ao mesmo tempo, quer que esta invencionice conveniente tenha o poder e a autoridade de nos dizer o que é a realidade e o que não é, então, é claro que entrou numa loucura, numa contradição, a psicóloga esquizofrênica. Quer dizer, é o sujeito dizer, tudo o que eu estou falando é invencionice, mas esta é a realidade e você não pode negar isto. É claro que o cara de falar isso é louco e não deve ser ouvido por mais de dois minutos. Então, o livro do Padre Quevedo é só um dos milhares de livros que tenta expor conteúdos da religião cristã nos termos da ciência moderna. Digo, para quê? Se essa ciência daqui a pouco vai ser derrubada, aí vai vir outro. Que perda de tempo é essa? Não é possível você demonstrar nada da fé pela ciência. Não é possível e nem preciso. Por quê? Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, Benedito XIV, numa bula que o pronome esqueci agora, em que ele determinava as regras para beatificação, santificação, ele dizia o seguinte, nenhum fato deve ser rejeitado em nome de uma ideia. Não é certo isso? Não é um preceito científico? Agora, alguma ciência pode se orientar por isso? Digo, nenhuma pode. Porque, vou repetir, a ciência começa delimitando um campo de fenômenos conforme a sua adequação possível a uma constante hipotética. Portanto, o campo de investigação da ciência não é a realidade concreta. É um recorte já pré-determinado. Então, ela não pode aceitar qualquer fato. Ela só pode aceitar os fatos que são compatíveis com os métodos de investigação que ela criou para confirmar tais ou quais constantes. Então, o que é que alguma ciência tem a dizer sobre qualquer fato concreto? Zero. Nada. Então, para que a ciência confirme os milagres, era preciso recortá-los na medida desses campos abstratos criados pela ciência, reduzir o milagre a uma invencionice e daí provar que essa invencionice é verdadeira. Falar, isso não dá para fazer. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. As hóstias que sangram. São milhões de hóstias que sangram. Existe mais depoimento e prova de hóstias que sangram do que existe da existência do Olavo de Carvalho. Então, eu sou mais irreal do que as hóstias que sangram. Agora, que ciência que vai estudar isso? Esse é um fenômeno que diz respeito a qual ciência? Não, esse fenômeno consiste, vamos dizer, numa articulação entre terrenos que cientificamente estão separados por abismos epistemológicos intransponíveis. É um fato concreto. Este fato viola alguma lei científica? Não, porque simplesmente não há lei científica suficiente para estudá-la. Está entendo? Não é que o milagre viola a lei científica. Não é isto. Ele simplesmente não tem nada a ver com o mundo estudado pela ciência. O milagre é um fato concreto. A articulação de várias ciências produzirá um fato concreto? Eu falo, não. E a perda da noção de fato concreto é um dos fenômenos característicos da modernidade. Só acredito em fato inventado. Veja, o que os cientistas podem confirmar quando eles estudam fatos miraculosos são dúvidas que eles mesmos levantaram relativas à sua ciência. Por exemplo, quando o sujeito levantou uma dúvida quanto à data do Santo Sudário de Turim. Vamos supor, o sujeito mediu e falou, não, isto aqui não pode ser autêntico porque isto foi produzido no ano 1200. Ah, meu filho, então você quer dizer o seguinte, que naquela época havia não apenas a arte da fotografia, mas uma máquina capaz de tirar uma fotografia exata, desse tamanho, tamanho natural, com todos os detalhes. Cadê essa máquina? Então, quer dizer, do ponto de vista daquela ciência da datação, o teste de carbono 14, o resultado é que você chegava em um absurdo. Então, o que o sujeito deveria dizer? Olha, a minha ciência não tem nada a dizer sobre tudo isso, porque eu tentando resolver um paradoxo, eu cheguei em um outro paradoxo maior. Mais tarde, do mesmo sujeito que eu fiz esse teste, ele confessou que ele estava enganado. Então, volta tudo o que era antes. Você não tinha explicação para o Santo Sudar de Turim e você não terá jamais. Porque cada ciência existente só pode estudá-la sob um determinado aspecto abstrativo. E como é que esse aspecto abstrativo se encaixa dentro do fato concreto real chamado Santo Sudar de Turim? Esse encaixe é altamente problemático, como nós vimos nesse mesmo exemplo. Então, note bem, que lei científica o Santo Sudar violou? Nenhuma. Ele não tem nada a ver com nenhuma lei científica. Ele é uma manifestação concreta da onipotência. Se você nega esses fatos, então você não quer conhecimento da realidade. Isso aqui é apenas uma carreira acadêmica e a obediência aos seus coleguinhas. Não quer conhecimento. Você está negando já todo e qualquer fato que não se enquadrem nos parâmetros da sua ciência. mas o parâmetros da sua ciência são, por definição, seletivos e abstrativos. E você não pode viver com base neles nem um único minuto. Então, essas discussões não são sérias. A ciência do milagre tem que ser uma ciência fenomenológica do fato concreto. Não tem outro jeito. E essa ciência se baseia na total fidelidade à integridade do fenômeno com todos os seus componentes simultâneos. Porque se você separar onde os vários aspectos que, na verdade, os aspectos são infinitos, você separa meia dúzia de bom que nenhum desses em si mesmo constitui um milagre. A onipotência só age no mundo concreto, meu filho. Que age no mundo abstrato sobre nós. Quer dizer, nós pensamos coisas que não têm nenhuma relação com a realidade. Deus não pode fazer isso. de uma limitação de Deus. O que Deus pensa é a realidade. Ou é a realidade, ou é a possibilidade infinita. Então, por exemplo, quando você pega no milagre de fato, eu digo, bom, meu filho, você vai ter que inventar uma ciência que articule aquele movimento do sol com a previsão da guerra seguinte. Como é que você faz isso? E com o fato de que essas duas coisas apareciam articuladas na frente de três criancinhas. Que ciência vai estudar isso? Não tem ciência para isso, pô. Não tem e não existirá jamais. Agora, a pessoa diz que é a seguinte, acima da ciência tem um treco chamado realidade. A realidade implica a responsabilidade, implica a resposta real de seres humanos reais, das situações reais. E não tem nada a ver com aquele mundinho fictício que você estuda na academia, não é filho? Aqui, o que se chama de conhecimento, é toda brincadeira de criança. Não é um conhecimento, vamos dizer, que implique uma total responsabilidade humana. Pelo simples fato de ser investigação, então, é sempre aberta a hipótese. Se um cientista jura, aposta a vida dele na hipótese, já não é mais uma hipótese. É uma fé integral. Então, não é mais ciência. E se ele não aposta, então é apenas uma hipótese. Quando o senhor fala, ah, isso aqui é fato científico, eu digo, não é fato científico, meu filho. Se é ciência, não é fato. Se é fato, não é ciência. Ciência só estuda relações entre entidades abstratas. Essas relações em si podem ser verdadeiras, mas não fatos.